Fala aí rapaziada, beleza? Beleza turma, tudo bom? Tem que puxar um pouquinhozinho Os eventos Oh shit! Vagina de dinossauro Puta que pariu Oh shit! Oh shit! Caralho, desclica porra Tá lá, vocês viram aquela caixa gigante? É a caixa que a gente vai estar Primeiramente abrindo É que vocês não sabem o que tem aqui Começamos Começamos com ele, né? É fada Da grande Kéfera Não tenho muito o que te dizer Filmaço, tá ligado? Lindo filme, tá? Pô, sou fãzíssimo desse Pô cara, tô sentindo que tem uma vibe estranha que tá acontecendo aqui 50 tons de preto Uma merda esse filme, sério, muito, muito ruim O Wayan Brothers, já foram melhores Vou deixar eles separados Ah não, vou deixar eles separados Porque aqui em cima eu vou deixar os Brasilenios E aqui embaixo eu vou deixar os Comedia Random Oh shit! Esse aqui vai pra uma outra seleção especial que eu tenho Filmes do Adam Sandler Clique Cliquezaço, estourado Parece uma capa de Wii Agora que eu tô olhando esse lado daqui É um filme pra toda a família mesmo Mas que é meio vergonhoso de ver com toda a família Principalmente pela cena dos peitões Ou o cachorro transando com um pato Grande filme, esse daqui vai pra comédia Adam Sandler Todo colecionador de filmes que se preze tem que ter uma sessão Adam Sandler na sua coleção Aí a gente já entra nos negócios tipo Porra, quem que liga, né? Quem que liga? Eu Eu, não mais eu Cidade da Violência Filme coreano De porradaria Vi e não curti tanto esse aqui até, cara Achei mais ou menos ele Te dizer Olha que normalmente eu sou mais paga-pau dos porradaria coreana Sempre que ele faz filme de porradaria é vingança É sempre assim, é tipo Nossa, a mãe de não sei quem morreu Pra justificar o cara chegar matando todo mundo Com base de bala e facada Mas infelizmente isso aí é só a facada e a bala Porque sim, não fica tão bom assim Eu tô achando que esses aqui são as que eu já vi, gurizada Vamos voltar tudo Agora que eu me liguei Eu tô falando pra vocês tudo sobre esses filmes porque eu sei, porque eu vi Então eu vou separar eles aqui nesse andar de eu já vi Exorcismos à possessão Big fucking shit à possessão Isso aqui não é exorcismos à possessão Isso aqui é merdizos Horrível, horrível Tá quebrada essa capa Porra, espero muito que tenha sido aqui Não, foi na Americanas que eu comprei na real Então não faz sentido estar quebrado Inclusive a Americanas fechou a sessão de DVDs Não sei por quê Por que será? Será que é porque ninguém pegava? Acho que era mais fácil alguém roubar os DVDs americanos do que comprar um deles Aprovados Filme de faculdade O cara, ele não consegue entrar pra faculdade Daí ele pensa Pô, já sei, vou fazer uma faculdade Comédia, comédia básica, tá ligado? Não tem muito o que te dizer Deixa eu ver aqui A morte te dá parabéns Não é desse daqui que eu tô feliz Isso aqui é uma bosta Há quem diga que isso daqui é foda Pelo amor de Deus Vai ver um Corra Lola Corra Porra, um Groundhog Day, tá ligado? Qualquer filme que seja desses de loop temporal É melhor do que essa bosta aqui Isso aqui é uma... Porra É o clichê do loop temporal Tornado uma merda ainda por cima Então vai se foder Aí a gente vem com o fodão Clássico Takashimiki Eat the Killer Hum, moleque Esse box é zica, viu? Porra, não, deixa eu até puxar Esse aqui eu puxo pra vocês Ó Para Para Ó aqui Ó Oh, mangá Visualmente Gosto muito desse filme É baseado no mangá De mesmo nome Uma coisa que não é baseada em um mangá É isso aqui Internet o filme Já falamos bastante disso aqui, né? Ó o shit Quase derrubei o melhor filme do mundo Ah, o Mickey O Mickey cagalhou? O Mickey cagalhou? Internet o filme Mais ou menos o que aconteceu com o microfone É o que eu gostaria de fazer com o filme Já vi umas duas, três, quatro, cinco ou até dez vezes Não lembro agora quantas vezes eu já vi Mas toda vez é bom Esquadrão suicídio Ah, desculpa Esquadrão suicida Nossa, nem reparei É... Bom É só isso que eu tenho pra dizer Paixão de aluguel Hilary Duff Hilary Duff Hilary Duff Nessa época Se eu tivesse uma idade parecida com a tua Mas eu não tinha chances Não tinha chances Eu era mais novo Mas Hilary Duff Em uma outra vida, tá? Em uma outra vida Quanto ao filme Que eu não comentei nada Ele tava arriscado Ele travou em algumas partes Tive que pular um capítulo inteiro E tentar descobrir o que tinha acontecido no filme É... Mas o resto do tempo tava interessante Só pra garantir que vocês Não sei se vocês estão ligados Mas grande parte dos meus filmes eles vêm de cebos, né? Cebo é um lugar que é tipo um antiquário Só que normalmente é mais voltado a HQ, livro, vinil Coisas assim, tá ligado? Parecido com um antiquário? Parecido Mas o antiquário também tem móveis O cebo normalmente não tem móveis Depende do tipo de cebo, né? Aqui em Pelotas também a gente tem um negócio que a gente chama de brick Que normalmente é só móveis E aí tu não consegue achar outras coisas nele Muitos desses daqui são baratíssimos São filmes baratos Parte da minha coleção lá no inicião dela Acho que uns cinquenta filmes, sei lá Eu comprei por um real cada Então... Nossa, foi um momento tão gostoso, cara Mas é um negócio, é garimpo, tá ligado? É saber estar no lugar certo, na hora certa Outros filmes eu comprei Acho que uns duzentos filmes, sei lá Em Curitiba Eu comprei e guardei numa caixa E mandei pelo correio pra mim mesmo Foram três reais cada Que também é uma puta promoção boa E tinha muito filme intacto lá na coleção da loja Então é isso aí, tá ligado? Muito difícil tu achar Mas acontece Por isso que eu falei Se você tiver um original sobrando em casa Não quiser e quiser me mandar Manda na minha caixa postal Ah, qual é a tua caixa postal? Vai estar aí na descrição Se isso aqui estiver saindo em vídeo Spiderverse Ah, não gosto de filminho de herói Filminho de herói é uma merda Esse aqui não é um filminho de herói Esse daqui é uma animação E é uma puta animação boa De um ponto de vista de visual É muito foda Ah, mas a história é clichê É clichê mesmo Tem a base da base aqui Jornada do herói comum pra caceta Clichê pra caralho Mas... De um ponto de vista visual Isso daqui ó Quebrou barreiras, tá? Muito interessante Coisas doidas acontecem nesse filme visualmente Recomendo Recomendo a todos verem só pela beleza do filme mesmo Vocês são Adam Sanderson Spanglês Filmaço Tá ligado? Dei uma porrada na minha bola aqui com o Spanglês sem querer Enquanto eu tava puxando Tá um pouco ardido agora Não sei, durante o filme tu curte o amor do Adam Sanderson Pela mulher que tá servindo de babá dos filhos dele Só que aí a mulher dele é uma desgraçada Ela é chata Só que aí tu também não quer que ele traia a mulher dele, né? Porque daí, porra, estaria errado Mas daí... Nossa, ela é muito babaca com ele Aí tu fica tipo Porra, quer saber? Dá-lhe Adam Sanderson Foda-se Aí depois tu fica tipo Poxa, não valeu a pena Não valeu a pena Aí ela se culpa também Aí dá tudo errado Acaba que no fim Não vai pra lugar nenhum, tá ligado? Uma tristeza isso aqui E, bom Adam Sanderson sem ser engraçado Ligeiramente grávidos Filme de merda Foda-se Isso aqui Que é filmaço A família da noiva Com o nosso grande Ashton Kutcher Esse cara é gato Esse cara era bonito, pô Para, né? Dos galãs do cinema não é meu preferido Vou ser honesto com vocês Não é Não é Nunca foi e nem será Pode ser que seja um deles, tá ligado? Mas esse filme aí não é uma das grandes coisas Vocês são Adam Sandler Pixels O filme que iniciou a depressão do Adam Sandler Eu acho que foi nessa época aqui que o Adam Sandler se ligou Tô velho demais pra esse tipo de filme Eu acho, eu acho Ele nunca disse, é fato Mas eu sinto que é isso que aconteceu Porque tem imagens dele na premiere desse filme Ele tá assim, ó Ele tá igual eu Ele tá igual eu agora Porque ele queria fazer um conteúdo legal e não consegue Porque a indústria No caso aqui o meu PC Não me deixa Nem minha internet Então ele tá assim, ó Eu vi essa merda? Vale tudo contra o crime Com Cristina Cox Nossa, eu lembrei que filme é esse Pau! Toma! Distrito sem lei O nome desse filme na verdade é Max Havoc Cara, é um filme daqueles feitos direto pra DVD Que ninguém conhece, ninguém tem Cara, esse filme é podre, é horrível É tipo, é quase nível caseiro de tão ruim Normalmente os efeitos especiais são os que salvam Esse tipo de filme meio trashzera, tá ligado? Mas aquele ali não tem o suficiente pra se salvar Já esse aqui tem o suficiente pra se tornar uma merda É... Bolas em Pânico Bolas... Eu não estou mentindo O nome do filme é Bolas em Pânico de fato É sobre um campeonato de ping pong Esse filme é um cocô Tem seus momentos Tem um ha-ha Tá ligado? Ali em algum momento É melhor do que 50 tons de preto, por exemplo Mas puta que pariu Que filminho debochado de ruim Por falar em debochado de ruim Eu vou puxar um filme que vocês não esperariam que estaria aqui Porque ninguém liga e nem sabe que existiu Sabe o nosso grande ator de Harry Potter? E vocês pensam Pô, o Daniel Radcliffe Não, estou falando do Rupert Grint Famoso Rony Weasley, né? E o que que ele fez? Ele fez o filme Moonwalkers E o que que ele fez? Um filme merda chamado Moonwalkers Que é chato pra uma caralha Esse filme é chato, ele não é legal Ele pega um assunto interessante Que é fakear o pouso na lua E torna esse assunto uma bosta Existem outros filmes falando sobre fakear o pouso na lua Que são muito mais interessantes, engraçados, divertidos de se ver Do que essa porra aqui Esse aqui não é esse caso Esse aqui é só uma bosta absurda de chata e podre Vizinhança do barulho Esse filme eu sinto que ele é melhor se você tiver visto as referências dele Eu vi poucas das referências dele Isso é uma merda se tu não conhece as referências dele Eu conhecia uma Então metade dele era só tipo uns humor nonsense Se tu curte humor nonsense vai ser engraçado pra ti de qualquer forma Porque tu não vai entender metade das coisas que tá acontecendo Algumas das referências desse filme são bem velhas E coisas bem específicas do cotidiano americano, né? Coisas que estavam bombando na época dele Que é uma marca dos Wayan Brothers Eles fazem muito essa paródia do que que tá rolando na época Então se tu conhecer todas as referências desse filme Se tu pesquisar e ver antes todos os filmes que ele referencia Vai ser uma... Provavelmente vai ser uma obra mais engraçada pra ti Claro, eu acho que isso daqui é um péssimo uso desse tipo barato de comédia Eu acho que o melhor uso é o Todo Mundo em Pânico 1 Que pra mim é talvez uma das melhores paródias de filme de terror que tem E é interessante porque o original do Pânico 1 O Pânico é uma paródia já por si só Ó, o Pânico 1 ele é uma paródia dos filmes de terror Uma carta de amor assim, uma love letter pros filmes de terror em geral também Ele usa dos clichês e etc E aí depois tem o Todo Mundo em Pânico 1 Que é uma paródia da paródia E funciona, não sei bem como Ele é tipo uma versão e situ Tivesse em outra dimensão e esse filme Pânico 1 fosse de comédia só, tá ligado? Eu curto umas partes dele, mas ser bem sincero Eu queria gostar mais dele, tá ligado? Ele tem momentos épicos e momentos chatos pra caramba Tem horas que se arrasa Kill Billzada Kill Bill Visualmente, talvez um dos filmes mais bonitos aí do Tarantino Tem momentos visualmente muito lindos nesse filme A história desse filme ela é interessante também É uma história que ela foge um pouquinho da jornada clássica do herói Que é bom, eu gosto Sempre que foge um pouquinho Porque eu não aguento mais É por isso que todo mundo fica pagando o pau pro Nossa, o Tarantino ele pega Coloca o fim no meio e não sei o que, tá ligado? Não é todo filme que ele faz isso Mas quando ele faz qualquer coisa que quebra um pouco A estrutura clássica de Hollywood Já ajuda Porque Hollywood é tudo um grande clichê fudido E a gente tá aí com os filmes da Marvel Pra provar isso hoje em dia Que é um atrás do outro o mesmo exato filme Então qualquer coisa que tu vê que é um pouquinho diferente Já ganha mais ponto aqui Então Kill Bill Bom filme já direto só por causa disso E o resto é porque é foda também Em compensação Temos aqui filme de herói X-Men 1.5 Ah, mas que porra é essa? 1.5? O que que é isso? Um filme do Jackass? Só com as cenas cortadas? Tem isso, tá? Vai ter também Uma hora vai chegar Vocês vão entender a referência Não, não é um filme do Jackass com cenas cortadas Esse aqui é o X-Men mesmo A gente tem uma edição especial aqui Chamada de 1.5 Por que que ela é 1.5? Porque ela vem com alguns originais Ela tem a edição especial do filme original Mais um DVD duplo Com algumas coisas A gente tem aqui ó Disco 1, filme mesmo E no disco 2 a gente tem Trailer do X-Men 2 Tem vários outros trailers que ninguém liga Só que a gente tem algumas coisas tipo Ahn... Behind the scenes, né? O CDzinho dele é bonitinho Tá meio fudido Mas é bonitinho Far Cry o filme Que grandissíssima bosta Esse filme é uma bosta Uma vagina grossa Que tu tem que carpinar pra chegar onde interessa E tu nunca chega É uma vagina que não possui ponto G Não existe o ponto G do filme Far Cry Tu vai esperar até o fim dele Tu vai achar as vezes o que tu achou Tu vai pensar Nossa, é isso Essa cena vai ser engraçada pelo menos Não 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 chega Não existe o ponto G do filme Far Cry Ele é do diretor Cadê o nome dele aqui Pra eu não falar merda É alguma coisa tipo O Bolo Alguma coisa assim Ele faz um filme muito ruim E aí ele brigava com os críticos E aí ele chegou a ponto De armar uma luta de boxe Contra os críticos dele Só porque ele tava puto, tá ligado? Que os caras estavam falando mal dele O clássico, né? Hoje em dia acho que já é um Não vou dizer que é um cult clássico Porque daí estamos de sacanagem, né? Mas é um Um clássico atual Batman The Dark Knight Blu-ray-izada O Coringa mais sinistro, né? De todos Temos aí o Heath Ledger No papel do Coringa Tendo revisto ele umas três vezes Hoje em dia ele dá uma arrastada pra mim Já não tem mais a mesma magia que tinha antigamente Não é o tipo de filme que eu quero ficar revendo toda hora Ele é longo pra caralho Esse filme é bem longo Mas ele é gostoso Quando tu curte muito Batman Quando tu não viu ainda ele Quando já faz um tempo que tu não viu Esse daqui é bom de tu dar uma revisitada, tá ligado? Se tu quiser Até porque tem umas cenas bem legais Principalmente aquela cena do Coringa estourando o hospital Ele sai andando e o hospital estoura atrás Ele dá as batidinhas no controle Aquilo lá pra mim é uma da... Nossa, visualmente aquilo lá é muito fácil Foda Eu não sei como é que ele... Como é que ficaram... Como é que fizeram ficar tão bonito aqui O controle, se eu não me engano Não era pra... Pra ter ficado daquele jeito Ou sei lá, o Heath Ledger Ele deu uma improvisada ali naquela cena O cara era... O cara era bom O cara era bom Uma pena que... Que foi tão cedo aí Um ator que tinha coisas muito boas Provavelmente no futuro dele Provavelmente, né? Jamais saberemos Em compensação Um ator que não tinha coisas boas no futuro dele Mais um filme dos Wayan Brothers Temos aqui O Pequenino Há quem vá defender esse filme? Eu sei que vocês vão defender esse filme Tudo bem, eu entendo Haha, Wayan Brothers Yes Sempre os melhores do Brasil É o filme da minha infância Esse filme é uma merda Eu não consigo defender esse filme Eu vi ele fora da minha infância E querendo muito me divertir Tanto quanto vocês se divertiram Vendo ele na infância de vocês Não dá nem pra dizer que ele é sessão da tarde Porque eu acho que nem pode passar na sessão da tarde Por causa de alguns assuntos que tem aqui, cara Só que aí que tá É tipo 10% do filme Ah, o resto é tipo piada de peido Que às vezes funciona, às vezes não Coisa boba assim, tá ligado? Comédia física Eu parei Ah, vou ver as cenas de behind the scenes do Pequenino Por que não, tá ligado? E aí vem um momento intrigante Que foi a coisa mais engraçada que a gente viu Isso aqui eu vi com o Leandro também Tem uma cena que eles estão no carro Aí o pai tá na frente E o filhinho, né? O bebê tá atrás assim, sentadinho Do nada pisca E aparece um anão no lugar Que era o dublê Só que ele só pisca assim O anão tá felizaço Desnecessariamente O anão tá tipo assim Cara, foi a coisa mais hilária que a gente viu A gente quebrou, a gente explodiu quando viu isso Não teve como, tá ligado? A gente tava quietinho Morto em depressão Quando a gente viu o anão bizarro Não teve como, cara Nacho Libre Esse filme tem alma É isso que eu vou dizer É uma comédia com alma Ela tem alma Ela tem espírito Não morreu ainda por dentro quem fez Também não vou dizer que eu rio horrores vendo, tá ligado? Tem momentos bem divertidos aqui até Tem também partes que estão meio datadas, tá ligado? Uma comédia mais Olha, ele fez uma careta Enquanto Nacho Libre tu consegue ver, te divertir Chamar tua mãe pra ver e se divertir A caixa tu... Cara, sei lá, é o filme que tu coloca Enquanto tu tá escrevendo a tua última carta Você que me entende Que filme bem bosta A proposta dele inicial é muito intrigante Em 2009, por aí, eu aluguei esse filme Eu aluguei esse filme e eu vi o inicinho dele E aí, pô, eu tinha que sair, fazer alguma coisa E eu acabei não conseguindo ver o resto E o início do filme é o quê? Chega um cara na casa dessa mulher Não lembro agora exatamente, mas vou falar por cima Chega um cara na casa dessa mulher E oferece uma caixa pra ela Essa caixa tem um botão Se ela apertar esse botão Uma pessoa aleatória vai morrer Só que ela vai... Não lembro se ela ganha dinheiro Ou se ela ganha o que ela quiser Um negócio assim Mas é meio que uma... Uma parada meio filosófica, tá ligado? Será que vale a pena a gente matar uma pessoa Em troca do dinheiro? Não sei o quê, tá ligado? Aí fica esse... Fica esse bagulho Só o problema é... Quando eu vi isso na época Eu fiquei intrigado porque eu não consegui ver o resto Aí eu fiquei pensando, pô, será que ela aperta? Isso é tipo os primeiros 10 minutos do filme Pra onde vai o resto desse filme? É o erro Por mais interessante que seja E bobo até o início Pelo menos te deixa intrigado O resto é só uma merda Pra ser bem honesto Eu apaguei metade do filme da minha mente Eu escolhi apagar metade do filme da minha mente Porque eu fiquei triste mesmo quando eu vi Meu nome não é Johnny Filme BR Filme BR legal Bem interessantinho Gostosinho Tem bons momentos Não lembro agora se é no meio Ou se é mais pro fim Tem alguma parte que ele fica Um pouquinho... Um pouquinho marromeno Também ele é baseado na vida real, né? Nem sempre a vida real é toda hora interessantíssima, né, cara? Saudades, Celton Mello arrasando Jackass, os episódios perdidos Eu já vi praticamente tudo do Jackass Não me lembro mais o que que tem nessa porra aqui Só uns... Acho que uns pedaços da... Da série do Jackass solto Não chega a ter nenhuma Uau, nossa essa daqui É hilária e tal Pimba Não, esse aqui é só... Só os episódios perdidos mesmo Sinceramente, olha que eu sou fã de Jackass Esse aqui não é o... Um dos melhores Jackass que tem A gente vai ver aí no futuro o que que é Vocês são Adam Sandler Este é o meu garoto Mais um filme de Adam Sandler Como eu já falei O que que temos no filme Este é o meu garoto? Piadas É... Duvidosa Se tu gostar da sinopse tu vê Eu não vou explicar aqui não Tem seus momentos engraçados Mas ele é... É um engraçado bizarro, tá? É meio... Meio pesado a graça dele Esse filme aqui pra mim Ele é uma... Cartinha de amor aí ao cinema Não tão velho Rebobine por favor Não é um filme necessariamente bom, ó Acho que filme foda Mas eu curto muito a... A ideia dele Nesse filme aqui temos o Moes Death e o Jack Black E o Jack Black ele acaba estragando As fitas VHS De uma loja O que que acontece daí? Ele apaga todas as fitas Porque ele tá com um campo eletromagnético nele e ele não vê E ele estraga todas as fitas tocando nelas E eles tem que regravar Então eles regravam eles mesmos Porque as pessoas começam a chegar no locador e dizer Ah, eu quero... Sei lá, o Ghostbusters Aí eles tem que regravar uma versão deles de Ghostbusters Uma parada bem amadora Eles regravam Salvam na fita Colocam uma capa Acho que do Ghostbusters mesmo Não, eles fazem uma capa customizada E aí eles começam a bombar na rua As pessoas começam a gostar muito da versão deles dos filmes Ao invés de querer mais ver os filmes originais Daí as pessoas começam a pagar eles pra fazer as versões amadoras dos filmes É bem interessante Eu curto Motoqueiro Fantasma Gostava muito desse filme Amava Eu era Ed? Eu era muito Adorava uma caveira e um rock Então pra mim isso daqui era o filme Engraçado pra cacete hoje em dia Esse filme é engraçado Esse filme hoje em dia te diverte pela razão errada Não é pelo que eles queriam te divertir Isso aqui é tão trash-zero hoje em dia Hoje em dia eu não tenho coragem de dizer que esse filme é bom Bom, bom Eu não vou comparar com Kill Bill Motoqueiro Fantasma Tá ligado? Não estaria na mesma tirma nem fudendo Spider-Homem O Human Spider Homem-Aranha 1 Esse aqui Clássico Moderno Esse aqui porra não tem como Meu Deus sou eu Eu sou metade Duende Verde Esse filme Cara esse filme aqui é É lendário né cara Ele é lendário Quer dizer que ele é bom? Porra não necessariamente Eu não vou dizer que o filme é foda por si só Mas porra esse aqui é filme da infância cara Se eu disser que eu não gosto Eu vou estar mentindo Eu adoro esse filme Toda vez que eu vejo ele eu vejo com um sorriso no rosto Eu vejo ele com um sorriso no rosto Lendário da infância Filme... Gostosinho Tu tá dizendo que esse filme é ruim? Cara não é um filme que tu vai mostrar pra um diretor aclamado de cinema Ele vai dizer que é foda Tá ligado? Mas também não é um filme que tu vai ter coragem de dizer que é ruim Mas também não é medíocre por exemplo Eu acho que ele tá 7.5 pra 8 assim Tá ligado? Ele... A escala de diversão dele De nostalgia De... Tá ligado? Esse filme aqui ele tem camadas É camadas Só que eu vou te dizer o que que vem depois É antigo? Porra! Tem filme... Então quer dizer que os filmes antigos não pode ser nem ruim nem bom A gente tem que... A gente tem que não levar eles em consideração com notas Pois é antigo O filme é de 2000 Desde quando 2000 é antigo? 2000 é pra vocês rapaz Antigo é pra vocês Eu vi essa porra no cinema Homem-Aranha 2 Esse aqui... Esse aqui é o filme Esse aqui é onde acertaram Esse aqui é onde eles... Trouxeram a manha Vocês estavam se perguntando Ai por que que o rumo não é... O rumo é foda assim Não é foda assim Esse aqui é o que tu mostra Pra alguém que curte cinema E é capaz de dizer que foi realmente foda A história desse daqui é maneira O vilão desse daqui Ele tem um pouquinho mais de justificativa do que o primeiro Eu sinto Um pouquinho mais de apreço por ele Parece que ele tá fazendo alguma coisa ali mesmo Roteiro overall Um roteiro bem mais interessante do que o primeiro Eu gosto muito Eu tenho um... Um gosto ridículo por origem do herói Eu sempre curti muito isso Se me fizerem 10 filmes do Homem-Aranha Todos com a mesma origem Eu vou ver todos os 10 filmes do Homem-Aranha Eu não sei porque Eu gosto de filme de origem Eu gosto E mesmo assim Esse daqui Que tá na depressão do personagem Esse aqui é a depressão do Homem-Aranha Esse aqui eu gosto de citar que é o filme... É o filme triste do Homem-Aranha, tá ligado? Esse aqui é tipo Tá tudo dando errado A minha vida é uma merda Esse aqui é o momento Caralho Que merda Do Homem-Aranha, tá ligado? E mesmo assim Ele consegue ser O melhor Da trilogia Tu tá triste por ele Porra Que massa Depressão-Aranha 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 E agora eu já sei o que vai vir Ele mesmo Minha cópia Cópia Americana Para Playstation 3 É bem específico isso, né? Do Homem-Aranha 3 Sim, é uma cópia para Playstation 3 Eu não sei como funciona isso Mas se tu ler aqui embaixo tá escrito For Playstation 3 Não sei o que Ele roda em qualquer lugar Mas diz que é para Playstation 3 Filme Ruim Que eu amo Está aqui É isso Essa é a definição do filme ruim Que eu amo Não consigo desgostar desse filme Ele é ruim Ele é ruim de fato É um filme bosta É uma bosta É um cocô esse filme O roteiro dele é péssimo Eles tentaram enfiar um monte de super vilão E não deu certo Ficou tudo bagunçado Caótico Podre Não conseguiram seguir nenhuma das histórias direito O fim É triste É melancólico Bizarro Acaba de qualquer jeito E mesmo assim Eu não consigo não gostar desse filme, cara Esse é o filme Do Homem-Aranha Tá ligado? Eu sei que vocês não conseguem aguentar as críticas Mas é a verdade É a dura verdade Esse filme aqui Porra, pesquisa crítica do cinema Vocês vão ler coisa pior Vocês vão ler coisa pior Vocês vão ler coisa que vai machucar o coração de vocês Esse filme aqui Ele é um buraco E mesmo assim É um buraco que eu gosto de me atirar de vez em quando E ficar lá dentro Curtindo Curtindo a bosta Tá ligado? Ele é tipo um esgoto a céu aberto No qual tem um, sei lá Um Lego embaixo E aí tu te joga lá Pra ficar brincando de Lego Porque no fundo Tu gosta do que tu tá fazendo Não importando o lugar horrível que tu tá E é isso aqui Esse é o buraco do cinema Homem-Aranha 3 Estamos chegando ao fim Quem quiser comprar de mim aí Tá ligado? Cinquentinha na mão do pai Mentira Não sei quanto custou isso aqui Vamos ver se tem preço Mas não tem É o mesmo filme Realmente é só o Este é Meu Garoto De novo Eu não lembro agora se eu comprei antes ou depois de ter comprado o DVD Às vezes a gente compra antes de ter visto, sabe? E aí depois fica o filmaço da infância aí Pequenos Espiões 1 Eu só vi o 1 por enquanto Eu tenho todos os outros Eu tenho os outros Mas esse aqui é o único que eu vi até então Cara, em termos de criatividade Esse filme tem bastante É um filme bem infantil É um filme bem infantil Ele é bem bobinho A resolução final dele é tipo Ah, a amizade vence tudo Tá ligado? Mas assim Não é... Não vou dizer que porra é horrível Pra um filme infantil isso daqui é bom É tranquilo Pelo menos era na época de deixar tua criança ver Eu vi esse filme E olha quão bem eu saí Esse é gostoso Que sua porra, hein? Filmaço Filmaço Ridículo Escarachado Tosco Tosqueira total Tosqueira total Mas é praticamente o Homem-Aranha 1 Dos filmes de comédia De... de paródia Ele é o Homem-Aranha 1 Dos filmes de paródia É... cara Tem muita coisa estúpida aqui, cara Tem muita coisa estúpida Tem uma... Obviamente tem umas partes que é tipo Ah, porra, nem ri Nem ri Eu acho que inclusive esse aqui foi o primeiro filme Que eu vi Aqui em casa Esse filme é bom, cara Esse filme é bom Não tem nem o que dizer Essa é só... Diverte Esse aqui diverte até hoje Se vocês verem Vocês vão... Vocês vão rir Vai ter algum momento que vocês vão rir, cara Não adianta Só se vocês verem tipo assim Pensando Tipo, sei lá Que nem aqueles caras que reprovar que hipnose não existe Eles ficam assim Hipnose não existe Hipnose não existe Hipnose não existe Ah, você não está me hipnotizando Ah, minha vó pelada Ah, minha vó pelada Não, não vou ficar ereto Não vou ficar ereto Não vou ficar ereto Se tu ficar assim querendo não rir Talvez tu não ria Mas se tu ficar solto assim Aceitar que isso daqui vai ser uma estupidez E que tu está entrando num... Num... Num universo paralelo aqui da graça Talvez você ache isso aqui engraçado, tá ligado? E eu acho bem provável que você ache Eu mesmo Haha, gargalhei... Gargalhei horrores com... É um bom filme pra ver com amigos, hein? Um bom filme pra ver com amigos, inclusive Não sei se necessariamente é um filme que eu gargalharia sozinho Mas com amigos tem momentos... Por falar em gargalhar Por falar em... Moments O pior aluno da escola Como se tornar o pior aluno da escola Digaitar, hein? Que bosta, véi Que bosta Achei cocô Tem momentos assim que eu tava curtindo até a... Alguma coisa da direção Não lembro agora mais o que eu tava curtindo Alguma coisa eu tava curtindo do filme Achando que ele talvez ia caminhar pra um lado bom Ah... E aí do nada ele desanda Ele fica só... Esse aqui é bom também Esse aqui talvez seja um dos... Um dos melhores que eu tenho aqui É Homem-Aranha 2 E esse CD é foda Eu tinha a versão edição especial Era o único filme original que eu tinha crescendo assim Mesmo que eu tinha quando era pequeno Era o... Homem-Aranha 2 edição especial Ele vinha com dois DVDs E eu perdi ele E esse aqui Ele era o Homem-Aranha edição especial E ele também Tá sem o DVD 1 Então se algum dia alguém achar Hoje em dia eu tenho um Blu-ray, né? Mas sei lá, né? Por uma questão nostálgica minha Eu queria achar o... A versão inteira Um sonho de liberdade Shawshank Redemption Filmaço, tá? Assim ó, sai Gosta de filme da Marvel? Sai fora Nem ouve o que eu vou te falar agora Isso aqui é filme Isso aqui é pra que que o cinema foi feito Tá? Isso aqui é pra que que o cinema foi feito O resto é diversão É rai Vamos ver com o amigo Vamos se divertir Isso aqui é filme Isso aqui é filme Isso aqui é filme Ah... Que sacanagem O que que aconteceu aqui? Tem gozo no Sean Connery Who came on Sean Connery? Sean Connery gozadinho aqui no canto Ignora que tá com um gozinho aqui Eu não sei o que que é Na verdade eu sei o que que é Cebos, locadoras, etc Eles tinham uma péssima, péssima ideia Que era Vamos colar um adesivo na capa do filme Por que não? E aí a gente tinha os níveis de imbecilidade Que entravam a partir daí Nível 1 de imbecilidade Vamos colar na parte plástica Que fica por fora Beleza, tudo bem Posso trocar a capa Fica tudo bem Nível 2 de imbecilidade Vamos colar na impressão da capa Por baixo do plástico Porque isso com certeza vai impedir As pessoas de roubarem esse filme E de revenderem E a gente tem aqui Exemplos na minha coleção De que isso nunca impediu ninguém Sabe por que? Porque as locadoras faliram Faliram todas E tiveram que vender os filmes Os filmes como? Num estado podre Que só a porra Com um monte de coisa grudada Um monte de adesivo E as vezes eu tento tirar É difícil É um processo fudido E tem que passar uns químicos aqui Para eles poderem soltar esse tipo de cola Esse filme é uma merda Eu gostava muito dele quando eu era pequeno Porque ele era o mais próximo de Vingadores Que a gente tinha Ele era o Vingadores Meio europeu style Só que ele é uma bosta O filme é uma merda Eu só Eu só gostava dele Porque ele era tipo Realmente o Vingadores do Mistério Meio maldito assim E eu pensava Pô maneiro Mas hoje em dia Começamos gente Chegamos Filmes Na minha coleção Eu tenho uma coleção Do Archive Collection London Archive Collection De filmes de terror São filmes de terror Que foram lançados Pela London Archive Collection Relançados né No caso São filmes que já foram lançados alguma vez E eles estão sendo relançados em DVD Alguns anos já Pelo Por esse London Archive Collection Projeto Philadelphia Para quem não sabe Quando teve o mês do medo em 2021 Eu estava também vendo filmes de terror Todos os dias Então eu fiz a maratona de filmes de terror Eu tenho 30 e tantos filmes aqui Eu vi na verdade uns 20 e poucos seguidos Aí a gente cansou Porque tava demais Projeto Philadelphia Esse filme é meio bizarro Ele é sobre Uma conspiração aí Que dizem que aconteceu De um navio foi pro meio do mar Lá atrás de sei lá o que E aí ele acabou Indo parar em outra dimensão E quando ele voltou Os O pessoal do Do navio Ele tava preso Na carcaça do navio É uma história bem bizarra É bem bizarra E as poucas cenas do filme Que mostram isso São São interessantes Mas infelizmente Ele não fala só disso Ele fala de mais coisa É bem bizarro O que é interessante E é isso aí tá ligado Imagina um Um cara que trabalha num barco Um monte de gente que trabalha no barco Com uns braços saindo assim De dentro da parede tá ligado Colado tipo fundido na parede Essa é a parte mais interessante E é a parte que dizem ser a história Real que aconteceu Não sei né Mas Tem um filme sobre isso E é o Projeto Filadélfia O filme em si não é tão bom E não fala só disso Tá ligado Mas ele fala um pouquinho sobre Viagem no tempo e Outra dimensão Uns caralho assim Uns paradas bizões O homem anfíbio Filme russo eu acho Não me lembro agora Onde é que é esse filme cara Pô não vou me lembrar Cara esse aqui não tem muito o que te dizer Só isso mesmo Ele é um filme sobre uma mulher Que se apaixona por um Por um cara Que é meio peixe Só que ele não é peixe Tá ligado Ele não tem Nem tinha como fazer direito na época Ele é muito cara Ele é só um cara Que nada rápido Ele é um cara Que nada rápido E consegue viver debaixo d'água Tá ligado É só isso O filme em si é fofinho até E aí Julinha tudo bom O filme em si é até que bem Interessantinho assim Pra quem curte cinema bem antigo Esse aqui é um filme bem antigo Não vou dizer que vale a pena ver Mas é interessante Tem muitos aqui que não vale a pena ver Tipo Hangar 18 Esse aqui é só ruim Acho que talvez por isso que eles conseguem relançar esses filmes Porque não deve ser muito caro Não curti ele Era alguma coisa sobre Sobre Nave espacial Só que daí eles ficam muito tempo Aterrissa Eles conseguem uma nave espacial Eles colocam num hangar Eles ficam um tempão esperando pra abrir ela E no fim abre Nem me lembro mais Caramba Esse aqui é interessante E bizarro ao mesmo tempo Vi O espírito do mal Esse Esse aqui cara Primeiramente a arte dele é bem interessante Eu não lembro agora de onde é que é esse filme Deixa eu ver se eu consigo não mentir pra vocês Que merda Eu sabia essas coisas de core Tipo de onde é que era Ó produção soviética de 67 também Lembrei bizarro É sobre um cara que ele vai pra uma igreja E tem tipo uma bruxa Um bicho bizarro lá E começa a tentar tipo Pegar ele na porrada Todas as noites Um espírito bizarro E aí ele fica lá de padre Tá ligado Tentando impedir o bicho de atacar ele Só que daí Começa a vir uns bichos malditos Lá pro fim e é bem interessante Filme antigo de terror Pra quem não tá muito acostumado Tu tem que vir com uma paciência muito incrível Porque normalmente As partes que mais brilham os filmes É no fim deles Que é tipo os últimos 5 minutos É quando acontece alguma coisa muito grandiosa Eu acho até que isso era por conta do Do fator choque Tipo meu Deus Caralho é o melhor momento Tá ligado E acaba Tá ligado assim Pra já acabar naquele momento É Normalmente os melhores efeitos especiais Que gastavam muito do filme Também ficava lá pro fim Então tipo Tem muita maquiagem Pra segunda metade desse filme Tem muito bicho aparecendo Muita coisa bizarra Muito demônio E não Só que não acontece no início Tá ligado O início dele é bem paradinho E se trata Trata bastante sobre outras coisas Esse aqui é interessante A gente teve o Shawshank Redemption Que é sobre um Um cara que é preso injustamente Mas não sabem Diz ele que foi injustamente E A polícia disse que foi justamente Aí fica o negócio aí E esse aqui A gente tem um filme Que o nome é Duro de Prender Não confundir isso com Duro de Matar E é cara Tem uma prisão aí O cara foi condenado a morrer na cadeira Ele era Só que ele diz não ter cometido O crime né cara Aqui ó Eles quebram Eles quebram um muro da sala de execução Só que quando eles fazem isso Sem querer eles liberam o espírito Do Charles Forsyth Que quer se vingar de todos Principalmente do Warden né Do diretor da cadeia O cara que controla a cadeia E aí a partir daí coisas bizarras acontecem Esse filme aqui ele é o tipo de terror mais clichê Coisas vão acontecendo aos poucos durante o filme Não é um filme tão antigo Já tem aquela base de tipo Ah tá Tu tem que ir prendendo o público aos poucos Fazendo uma coisinha acontecer aqui e ali Então vai tipo Um cara vai morrendo a cada 20 minutos sei lá Vai acontecendo umas paradas assim Não, não é slasher Porque slasher já é uma parada um pouquinho mais Não daria para chamar de slasher porque é um espírito né O espírito não aparece e dá uma facada no cara É tipo dizer que premonição é um slasher Meio que é mas não é né Ben o rato assassino É isso Você pode estar assustado que isso existe Nossa um filme sobre um rato assassino Tem um filme que se chama Willard E é sobre um cara que controla ratos Tem uma paixão lá por ratos Ou sei lá o que acontece na vida dele Eu não cheguei a ver esse ainda direito Mas eles são treinados por um cara aí Que é o Willard E nesse filme aqui é um molequinho Que tá aqui ó Ele acaba pegando um desses ratos Que sobrou do Do tal do Willard E é tipo uma sequência Meio que uma sequência do Willard É essa porra aqui Um dos ratos vai e fica com esse moleque E o rato começa a né Levar crimes ali O fim desse filme é meio triste Porque eles vão no esgoto E começam a atacar fogo nos ratos Tipo fogo mesmo Eles vão com lança-chamas E começam a atacar fogo Em famílias de ratos Assim Tipo Meio que desnecessariamente É meio triste esse filme Vou ser bem honesto Ele não é tão Não é tão Tão legal não Meio que o filme mostra Que o rato estava protegendo As pessoas aqui e ali também Sei lá É meio Fica um negócio meio estranho Fica um negócio meio estranho ali Eu me senti um pouco mal pelos outros ratos Que nem fizeram nada O reflexo do mal Esse aqui é interessante Me pegou desprevenido Sendo até que Não vou dizer Bom Bom assim Mas eu tava curtindo ele Eu não esperava Porque depois que eu tinha visto Ben E outras coisas Mas esse daqui tava Tava interessante Um jovem garoto tenta lidar com a vida rural Por volta dos anos 50 E suas fantasias se tornam uma maneira de interpretar eventos Depois que seu pai conta histórias de vampiros Ele se convence de que a viúva na estrada é uma vampira E tenta encontrar maneiras de desencorajar seu irmão de vê-la O irmão mais velho dele Tá apaixonado por essa viúva O viúvona loiraça Que tá aqui atrás Só que ela tem coisas que estranhamente parecem com um vampiro E aí depois dele ouvir falar de vampiros Ele começa a suspeitar que talvez ela seja uma vampira Só que o irmão dela É apaixonado O irmão dele é apaixonado por ela Então ele tem que tentar tipo de algum jeito separar os dois Ele fica É um filme que fica meio dark Meio triste ali em determinados momentos The Vampire and the Ballerina Isso é o que é dito milhões de vezes no trailer desse filme Antigamente os trailers era Passa várias cenas Com a pior qualidade de áudio do mundo E aí vem um narrador e fala por cima The Vampire and the Ballerina E é só isso É o vampiro e a bailarina Cara, o filme é bem direto ao ponto É sobre um vampiro e uma bailarina Pra um filme velho esse aqui até que acontece bastante coisa Ele se movimenta bastante Sobre um grupo de bailarinas Que vai pra uma casa lá Passar, sei lá, férias Ou treinar Não lembro agora exatamente qual era o pretexto De elas estarem nessa casinha aí de férias Chegamos ao ponto de que elas encontram esse cara Meio misterioso Tá dando em cima delas Só que ele meio que é vampiro né meu Esse cara é meio que vampiro né meu Meio bah, acontece uns negócios lá, tá ligado meu Esse filme aqui tem uma parte interessante Que é quando é revelado como é que ele é Quando vampiroso né, quando podre E é bem interessante Eu gosto de como os filmes antigos com efeito prático Mostravam monstro e vampiro Coisa desse tipo assim, tá ligado? Com maquiagem mesmo Com tua cara toda Tá ligado? Decaída, bizarro Tem uma cena lá que eles pegam fogo também Que é interessante Recomendo Se você curte um filme bizarro de vampiros Tá aí uma ideia E agora se você curte um filme bizarro e cômico Bubahol Tap Você já imaginou um filme em que o Elvis O Kennedy Preto E uma múmia de cowboy batalham? Pois é, eu também não Mas temos aqui na minha mão Bubahol Tap Que é exatamente isso que eu acabei de descrever pra vocês Elvis Depois de sua carreira Acaba se aposentando né E na verdade ele finge que morreu Ele não morre de verdade Ele substitui por um outro cara E o outro cara é que morre O Elvis ele vai parar num Num local pra idosos daqueles Esqueci Um 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 asilo E junto dele tem um cara meio maluco Que é um Um preto Que acha que é o John Kennedy O John F. Kennedy Não existe confirmação se eu não me engano Durante o filme Se o cara Realmente é o Kennedy Preto Não se sabe Mas a ideia toda do personagem É que ele fica dizendo ser o Kennedy Eu sou o presidente Kennedy Eu não morri Eles trocaram meu cérebro Eles colocaram meu cérebro Nesse corpo Desse cara preto Mas eu sou o Kennedy Não sei o que E aí do nada Nesse mesmo local Onde tem esse asilo Acontece alguma coisa Que vem Uma múmia De cowboy E tenta atacar o asilo E aí Fica os heróis Elvis E Kennedy Pra tentar Salvar a pátria Tá ligado? O Poço Macabro O Poço Macabro O Poço Macabro Só isso aí mesmo É isso aí Ele é meio bizarro É um filme meio bizarro Meio Undertale mesmo Cara Pra quem falou aí Parece um pouco Cara Se no Undertale A mina começasse a jogar Pessoas vivas Pra dentro de um buraco cheio Venom Uma cobra está solta Dentro de uma casa E ao mesmo tempo Essa cobra Se não me engano É caríssima Vale uma nota E eles precisam Tentar recuperar ela Algo assim A capa dele Tem essa mulher Seminua aqui Vou te dizer Acho que isso nem tem no filme Nem acontece Venom O máximo em suspense Não é o máximo em suspense gente Eu vi o filme Não foi tá Não foi tanto suspense assim A árvore da maldição Do diretor de O Exorcista Toma ali rola A árvore da maldição Está aqui Ele só é um pouco interessante Ele não é muito Um casal Se muda pra uma casa E eles conseguem uma babá E ela é bem simpática Aquela babá Nossa que babá perfeito Só que a babá Ela é meio Estranha aí A babá faz umas coisas meio estranhas Que rola aí na noite Com a babá E a babá começa a querer o filho deles Pra prender o filho deles numa árvore bizarra Fica aí a vibe pra vocês Se vocês quiserem ver Instinto Fatal Não tá com o nome original dele Eu não lembro agora Acho que é Monkey Shines Esse filme é sobre um macaco O cara tem um macaco E é isso aí O macaco é maluco É um macaco Macaco meio assassino Meio crazy Cara esse filme é interessante Mas eu não quero spoiler muito dele Se vocês quiserem ver Um filme sobre um macaco maníaco Eu não lembrava dessa porra Prepare-se Vai ser chocante Kerouac Não sei se vocês estão vendo aqui Tem esse cara com Com braço de robô Cara isso aqui é tipo Um exterminador do futuro Que... Que é ruim Invasores de Marte Esse aqui é bizarro Esse aqui desde o início Ele já é bem bizarro Invasores de Marte A capa dele é bem bonitinha Bonitinha não né Tem uns bichos feios pra caceta Mas a capa em si é bonita Ele é todo sobre alienígenas bizarros Que... Que aterrissaram no planeta E tem esse moleque Tentando alertar as pessoas Aquela coisa clássica Aí o exército entra Na nave mãe E começa a dar bala nos aliens É loucura Mas é... É um filme bem foda-se No final dos contos também Mas assim sei lá Se tu gosta de um filme Filme velhúsco de terror Esse aí definitivamente Dá pra... Dá pra ver A maldição de Samantha Cês reparem Que tem umas coisas de ferro ali Saindo ó Das mãos dela A mão dela é meio bizarra Não é uma mão comum Cara tá escrito errado a sinopse Mas tudo bem Vou explicar pra vocês A sinopse tá me confundindo até De tão bizarro que eles escreveram a frase O cara faz um robozinho Um rabozinho Um rabozinho Um robozinho basicão E ele tem uma amiga A amiga dele acaba por né Ir de base Por assim dizer E ele tem a brilhante ideia E se eu revivesse ela Com um robozinho E aí ele transforma a amiga dele Num robô É bizarro É bem bizarro É bem bizarro A vibe assim É uma coisa meio que nem Aquele do Full Metal Aquele episódio Os Anfitriões É um daqueles filmes clássicos De vim parar em algum lugar Numa ilha de férias E morre todo mundo Acho que talvez Um dos diferenciais desse filme Na época Primeiramente a capa dele É inspirada naquela pintura Que eu não vou lembrar o nome agora De cabeça Mas é uma pintura famosa Que tem Que é bem parecida com essa capa E é inspirado na capa Aliás A capa se inspirou na pintura Esse filme aqui É sobre uma família É uma família de gente velha É todo mundo velho Só que Os pais Tratam os filhos De tipo 40 anos Como se eles fossem crianças Então os filhos Andam tipo de Sei lá Lambendo pirulito E os filhos Estão tudo com roupinha De época De criança assim Mas eles tem tipo 40 50 anos O Exterminador A pintura se chama American Gothic Isso aí Eu acho que inclusive o filme O nome original dele É American Gothic Também O Exterminador Não é o Exterminador futuro Não é só o futuro É só o Exterminador Cara Nem me lembro da plot Dessa porra O cara chega e mata um monte de gente Tem partes engraçadas Tem partes que são uma merda É isso aí O Império das Formigas É um filme sobre uma Um local onde formigas gigantes Estão vindo Eles iam fazer uma Um condomínio fechado As pessoas estão indo Pra ver como é que vai ser as casas Como é que vai ser o lugar E aí do nada Essas formigas Começam a tomar conta Da ilha toda E acaba em Emporradaria e morte É isso aí Esse aqui é Intrigante Apenas intrigante Só apenas intrigante O Sorveteiro É um filme sobre um sorveteiro Maníaco Ele mata As crianças Se tu reparar aqui o sorvete É meio que uma caveira Que foda Filme comum Antigo De terror De assassino O Meu Nome Não É Bruce É um filme meio Quebra da quarta parede Porque o nome é Meu nome é Bruce Eu falei meu nome não é Bruce? Eu acho que eu falei errado Meu nome é Bruce É porque é do Bruce Campbell Que é esse ator aqui Pimba E o Bruce Campbell É um ator famoso Por fazer filmes beta Filmes trash Ele fez o Evil Dead Ele fez aquele lá do Elvis Que eu acho que já é prova suficiente Do meu ponto Eu espero E aí nesse filme Ele é chamado Pra fazer um filme Aí ele tá fazendo o filme Num lugar lá e tal E do nada O moleque chega e diz pra ele Cara tu precisa me ajudar Porque tem um espírito maligno por aí Ele fala Cara eu sou um astro do cinema Tu sabe que eu só mato bicho Nos filmes né Aí o moleque diz Não mas cara tu é a única pessoa Que pode me ajudar Tu é a única pessoa Que tem alguma experiência Em matar espíritos malignos Não sei o que E aí o Bruce Campbell O filme é o ator no filme É obrigado a tentar matar o espírito Desse samurai bizarro aí E é isso aí Nossa e tem uma mulher linda nesse filme O lado sombrio da lua Esse filme é uma merda tá É aquele filme de tipo Pô tamo preso no espaço aí Que que vai rolar Só que porra O que rola é triste Tu não tá interessado É isso aí Zoltan O cão vampiro de Drácula Cara é um filme sobre o Drácula Ele tem um cachorro É um cachorro vampiro Esse filme aqui ele ficou marcado na minha mente Por uma coisa O Drácula Dublado né Porque esses filmes tudo era meio que Era tudo Eles redublavam o filme Não Eles dublavam o filme Eles gravavam a cena Aí o áudio ficava uma merda Eles regravavam depois o áudio todo É Tinha também uma outra prática Que era quando o filme era gravado Por um diretor italiano Normalmente eles Regravavam as vozes em inglês Pro lançamento oficial do filme tá Não era tipo Ah eles regravavam pra lançar nos Estados Unidos Não eles regravavam Pro lançamento oficial Eles regravavam todas as vozes em inglês É E nesse caso aqui É Acho que não é isso Acho que nesse caso aqui Só Só redublaram porque tava ruim a qualidade mesmo E aí a gente tem áudios como O cara falando Zoltan Zoltan Isso aí ficou na minha mente Eternamente Porque é o Drácula Chamando o Zoltan Sem pausa E aí ficam uns zooms Na cara do cachorro Assim o cachorro assim E a voz assim Ecoando na cabeça dele Zoltan Cripozoides tá Ah por que que tu tá tapando a tapa assim Tem a capa Tapando a capa assim Porque tem umas mulheres com É Não sei usar amostra Mas assim Tão de biquíni Esse filme aqui Ele tem monstros bizonhos Ele é o tipo de filme que coisas acontecem durante ele Tá ligado? Se você quer um filme que coisas acontecem É bom? Não! Mas é um filme que coisas acontecem Aparecem uns monstros bizarros Aquele bebê bizonho ali Só aparece no fim do filme Então não espere ele muito É Ah eu quero um filme que Daqueles de terror clássico Que parece uma mulher pelada Tomando banho por nada Tá aqui ó Esse aqui Simplesmente tem uma cena De uma mulher pelada Tomando banho Mas se tu quer um filme de terror Assim assustador Bizarro Não é esse aqui Não vai funcionar pra ti Mas tem Tem o clássico do terror da época Que é mulher pelada Bicho bizarro Bicho bizarro Bicho bizarro mata Cara É isso Vozes das profundezas Olha a sinopse disso Agora eu lembrei O rico empresário Giorgio Maynardi Morreu de hemorragia estomacal Mas seu fantasma Não tem tanta certeza De que foi um infortúnio aleatório E quer saber a verdade Então o fantasma Vai atrás de uma pessoa Que possa ajudar ele A responder as dúvidas dele Sobre porque que ele morreu Temos a reencarnação De Peter Proud A capa dele é bem bonita É do nada uma capa branca Quando o professor universitário Peter Proud Começa a ter flashbacks De uma vida anterior Ele é misteriosamente atraído Para um lugar onde nunca esteve Mas que lhe parece familiar Ele encontra Marcia Custis Viúva de Jeff Curtis Ah tá escrito errado Que beleza Tá escrito Marcia Custis Aí depois tá escrito Viúva de Jeff Curtis Marcia V Tudo junto Tá Marcia V Muito bem escrito essas capas Em Peter E esse aqui destrói Todos os filmes Já feitos Esse filme Pô esse filme é bom Esse filme aqui ele Inventor Do filtro azul Mentira não é Mas é o inventor Da imagem chata Esse aqui ele assim Tem uns ângulos legais De vez em quando Tem as vezes uma composição boa Mas puta que pariu A fotografia desse filme É chata que dói O roteiro a gente já sabe né Ele é um filme divertido Eu vou falar isso para você Ah não Eu sou muito culto O cinema Pô me importa muito Não consigo ver um negócio desse Um absurdo desse Na telinha Eu consigo Fui ver no cinema Na época E fui ver agora No relançamento que teve Vi a saga inteira No relançamento Não me arrependo Mas tem tipo São cinco filmes né Três deles são quase intragáveis De tão realmente ruins e chatos Esse aqui é o melhor de todos O primeiro Eles já acertaram assim Em ser o melhor A graça dele tá toda aqui Toda... Se tu quer saber A graça da saga Repúsculo É isso aqui Literalmente a graça Tem momentos de rir nesse filme aqui Tem momentos de se gaitar É um filme clássico Hoje em dia já Porque tu sabe todas as cenas Dessa merda aqui Se tu viu ele uma vez duas Já vi umas três vezes esse filme Em diferentes ocasiões O filmaço O filmaço de ver com amigos Engraçado Engraçado Simplesmente Funny movie Os infiltrados De novo aqui Temos aquela clássica Do adesivo do sebo Tá me dizendo que custou 15 pila Às vezes sim Às vezes não Blu-ray costuma ser mais caro Não lembro agora se foi realmente 15 pila Eu acho que ele não está aqui dentro Porque eu acho que ele está no meu Blu-ray É verdade Foi o último filme que eu estava vendo no Blu-ray Eu tenho que deixar ele aqui fora Para eu devolvê-lo para sua capinha Senão a gente vai perder a capinha E aí vai ser foda Os infiltrados O que eu acho dos infiltrados? Vai ser uma opinião Que vai ser talvez dolorosa Para alguns fãs do Do grande Martin Diretor Mas porra Não é o melhor dele Não é o melhor dele É meio chatinho E eu vi O original desse filme Talvez isso tenha me Me deixado Pendendo para o lado do original Esse filme ele é inspirado Na trilogia Infernal Affairs É uma trilogia chinesa Não, não é Internal Affairs É Infernal De inferno mesmo Infernal Affairs É uma trilogia chinesa Aleatória aí de filmes Ele é exatamente sobre o que Que esse daí é É bem interessante a trilogia É bem interessante Eu vi os três Então acho que quer dizer que eu gostei Na época Hoje em dia eu não lembro de quase nada Alto Da Compadecida Dale que te dale Filme Brasileiro Não tem muito o que te dizer Só é bom Vovózona 3 Não tem o que te dizer Só filmaço Só é bom E só funciona Hummm Que interessante Esse aqui é bom também Ó gente Vovózona 2 Quer clássico? Quer falar de clássico? Kung Pau Não, não é pau de pica De pênis De piroca De pitibiliu De porra De testículo maior Sei lá Não é pau É Pou Kung Pou Só que sei lá Kung Pau Um filmaço aí Uma merda Uma merda esse filme Mas ele tem uma coisa muito interessante sobre ele Muito interessante Que não é a luta contra a vaca de CG Isso daí é muito interessante também Mas não é a coisa mais interessante Esse filme ele usa uma técnica Que eu achei Genial Vou ser bem honesto Eu achei genial Ele pega filmes antigos chineses E coloca esse cara Com CG Nesses filmes E redubla os caras Então tipo Sei lá Tá lá uma cena de um filme chinês Super velho De porradaria Super sério E aí do nada Tá esse maluco Americanizado No meio Conversando uns negócios ridículos Sem sentido E aí eles redundam os chineses Pra eles responderem o cara Tá ligado É uma ideia muito interessante Não é Kung Fusão Kung Fusão é só bom E realmente só bom Esse daqui é podre Mas engraçado e interessante Esse ponto aí Kung Fusão é bom Ai eu te achei Eu não acredito Eu tava com tanto medo Tanto medo de ter te perdido Tava com tanto medo de ter te perdido Sabe o que que é isso? Onde é que tu te meteu hein Desgraçado Filha da puta Porque é pra tu tá nos meus assistidos Tá? Eu te procurei tanto Pra fazer o meu vídeo Aquária Quando eu fiz o meu vídeo Se vocês repararem Não precisa reparar muito Mas... Óbvio Agora que eu vou falar Vai vir uns geniais Falar Eu reparei Eu reparei na época Eu sou demais Se você olhar É CG O aquário É que tá na praia No fim do meu vídeo Eu coloco o aquário assim Enfiado na areia E dou um tiro Com a vara de pesca Estilingue nele Aquele aquário Ele era CG Eu não tava com a capa Do filme na hora Então eu tive que colocar ele Na... Na pós-produção ali Porque eu não achei A capa do filme Eu lembro até hoje Eu fiquei tipo 20 minutos Correndo pela casa Porque faltava 20 minutos Pra eu ter que sair Fiquei 20 minutos Procurando isso daqui Eu não achei E agora Identifiquei-o E ele vai direto Para os assistidos Ah, o que que é o assistidos? Porra, tu comprou a Laranja Mecânica e não viu? Eu... São filmes que eu Já assisti Ou não assisti, beleza Mas Que... Calma aí O que que eu tô falando, cara? Buguei Buguei total Os filmes que estão na estante Essa daqui São os que eu tenho que assistir Ou reassistir E os que estão aqui Nessa outra estante Que vão ser esses daqui Que vão ir pra lá daqui a pouquinho Ah... Esses daqui são os que eu já vi Da minha coleção Vi fisicamente, tá ligado? Depois que eu comprei eu vi O meu objetivo é ver todos os filmes que eu compro Eu quero ver todos Ah, tu comprou Crepúsculo e viu no cinema Quando eu comprei essa porra Não tinha relançado no cinema ainda Então, porra Vou ter que rever Uma hora eu vou ter que rever Eu tenho esse toque aí Eu tenho esse toque que eu tenho que rever essa merda Então eu vou rever eventualmente ele E aí eu falo pra vocês qual é que é Qual é que é a coisa Esse filme tá... Podre, tá? Esse filme aqui tá podre Podríssimo Eu vou inclusive já deixar ele separado Paul O Alien Fugitivo O filme em si não tenho grandes coisas pra falar É um filme bem foda-se É do Simon Pegg e do... Esqueci o nome do outro Cara, pô, coitado Alguma coisa... Frost Nick Frost Simon Pegg e Nick Frost Os memes que fizeram aqueles grandes filmes O... É o Shaun of the Dead Que eu não sei o nome em português Shaun of the Dead Aí tem o... Acho que é o At the World's End Alguma coisa assim Ou esse daí O Piratas do Caribe Que tem esse nome In the World's End Sei lá Hot Fuzz O segundo Hot Fuzz vocês vão ver daqui a pouquinho Eu tenho a trilogia deles É a trilogia Cornetto Que chama-se Porque cada um é pra ser uma das cores do... Do Cornetto Cornetto Lá tem as cores... Que eu não lembro mais quais são Vermelho, azul, verde Alguma coisa assim E eles fizeram um filme Pra cada uma das cores Não tem a ver com Cornetto O filme em si Mas é... Essa é a... A Lore assim Por trás da existência dos filmes Vou separar esse aqui também Porque ele é outro Que tá com um gozão na... Na... Na capa E a gente precisa retirá-lo Vamos ver um box bonito, vai Tô a fim de ver um box bonito Me mostra um box bonito Boxzada duro Duro que essa porra Ó Quadradaço Duríssimo Box Dos filmes Do estúdio Hammer Hammer Pode ser como vocês preferirem Não sei a pronúncia exata Cara Muito bonito sempre Adoro esse Filmes clássicos de terror Tá ligado? Ainda vem esses cardezinhos Que tão aqui desse lado Que são cardezinhos dos posters dos filmes Tem vários filmes aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis São seis filmes nesse box E esse aqui é o volume quatro Isso aqui é filme clássico Clássico mesmo, tá? Então isso aqui já vai começando aí Por umas... Umas coisas preto e branco Eu nem sei se esses aqui chegam a ter cor Às vezes esses aqui já tem Tem uns outros que não tem cor ainda Nossa Esse box aqui eu achei em Curitiba Fiquei tão feliz, cara Esse dia aqui foi um dia bom O box do 28 dias depois E do 28 semanas depois Que é a sequência Os filmes em si Eu ligo muito pra eles Não ligo O primeiro eu ligo O primeiro é melhorzinho É um box originalzinho Gringo, tá ligado? E tá tão... Tão... Bem cuidado Special Edition Tá foda, tá foda Tá ligado? Tá foda Esse filme aqui, inclusive Ele tem uma coisa bem parecida Com o famoso... O famoso The Walking Dead, né? Por quê? O início dele, ele começa com... Com o cara acordando de um coma E descobrindo que tá tudo fudido Mais outra coleção da Hammer Essa daqui é a verde Dá pra ver aqui A outra é amarela Não sei bem ao certo porque Na verde eles deixaram o texto verde E o fundo preto Acho que eles estavam com outra ideia ainda Bastante coisa aqui A entrevista com o Seth Rogen E o nosso amigo James Franco Esse filme aqui Eles vão pra Coreia do Norte Entrevistar o Kim Jong É... Tem momentos engraçados E tem momentos que é só bizarro por ser bizarro Tá ligado? Só tentando dar uma puxadinha assim nos limites Pra ver o que acontece Esse filme aqui Quase levou numa guerra, tá? Esse filme aqui quase deu uma merda extrema Quando ele saiu Esse filme teve problema de ser... De hackearem Hackearam a Sony por causa desse filme Se não me engano foi a Sony que produziu Hackearam a Sony por causa do filme Soltaram o filme antes Alguma coisa assim Não lembro agora o que aconteceu Encontraram... Vazaram e-mail de trabalho da Sony Vazaram um monte de coisa Fuderam a Sony por causa dessa porra desse filme aqui E ele nem é bom o bastante Pra tu querer realmente assinar embaixo dele e dizer Caralho que filme massa Então... Se vocês quiserem um dia ler sobre essa história aí Deu uma merda por causa desse filme Ele nem é bom Esse filme em compensação não deu merda nenhuma Ele só não é bom mesmo Mas ele é um... Já tá clássico hoje em dia pra mim Já vi ele em diversos locais passando na TV Que é o pior trabalho do mundo Com o Jonah Hill e o Russell Brand Ele tem que... Que tentar... Levar esse cara pra um show Eu acho que inclusive o nome americano desse filme É Take him to the Greek É Get him to the Greek Ele tem que fazer o cara aí fazer um show Só que o cara é um maluco psicopata É um artista psicopata maníaco Aí é difícil de levar ele pra fazer o show E é isso, cara Esse é o plot de todo do filme Norbit Apenas... Norbit 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 Comédia de peso Não é mentira Realmente pesado ver Norbit Tu sai meio alterado Tá ligado? Sentindo que a tua vida Ou ela faz muito sentido agora Ou não faz nenhum Sinais Signs Do grande M. Night Tenho que ver esse filme ainda Já ouvi falar muito desse filme Muita zoeira Muita gente falando Algumas coisas diferenciadas Muitas referências Já vi dele por aí Mas eu nunca vi o filme em si Não costumo gostar muito das coisas do M. Night Vou ser bem sincero com vocês A maioria das coisas do M. Night Não vou dizer maioria Mas várias das que eu vi Não me impressionaram em nada Eu espero que esse aqui talvez seja legal Um filme que eu curto dele é o Unbreakable Eu não sei porque eu curto o Unbreakable Porque por si só ele é um filme bem normal Mas eu gosto da ideia dele Muita gente prefere o Split, né? O fragmentado lá A volta dos mortos-vivos Necrópolis Eu vou ser bem honesto com vocês Eu comprei esse filme por causa da capa dele Tem um véio Uma mina E aí embaixo tem um zumbi Com um braço de minigun Ao ver isso Eu me senti obrigado a pegar esse filme O nome original dele Pra quem estivesse perguntando aí É Return of the Living Dead 4 Necrópolis Ou seja, o filme 4 de alguma sequência Que eu tenho que achar os outros Pô, tenho que achar os outros filmes Preciso Preciso, pra ontem De novo, outro achado Eu coloquei ele em comédia sem querer Poxa, por que será que eu fiz essa Essa confusão estranha Eu tenho que achar os outros Da sequência essa E é bem interessante o que tu acha em Curitiba, cara Em Curitiba tu Tu encontra às vezes Esse tipo de parada Simplesmente Aleatoriamente E foi o caso dessa porra aí, cara Eu sou meio Eu sou muito fã de filme bizarro Assim, com capa estranha Filme que foi pra DVD direto É... Eu acho muito intrigante, tá ligado? É uma coisa que me intriga realmente pra cacete E é uma coisa que não me acontece muito com o jogo Porque o jogo quando ele veio pro Brasil Ele normalmente não é tão bizarro e tão desconhecido Quando tu começa a entrar já em, por exemplo, jogo japonês Jogo que foi lançado só no Japão Aí tu já começa a achar umas perlas Porque é realmente jogos que, cara Às vezes quase ninguém jogou Às vezes quase ninguém no mundo conhece Então se tu conseguir às vezes uma... Falei às vezes mil vezes, né? Se tu conseguir uma fita dessas Porra Tu pode... Pode achar uma pérola ali Ou só mais uma merda Por isso que não veio pros Estados Unidos E depois não veio pro Brasil, né? Mas é... É de se pensar Mansão Mal-Assombrada Do Ed Murphy Esse daqui Ele vinha com um negócio muito bacana Que era o tour 3D da mansão Eu lembro de alugar esse filme umas duas vezes E depois de ver o filme eu ia ver o... O tour da mansão Tu ia clicando assim no controle remoto Do... Do DVD player E tu ia selecionando qual caminho tu queria ir, tá ligado? Igual um point and click E aí tu ia vendo a... A mansão em 3D É bem da hora isso O filme em si Tá ligado? É um... É um filme infantil O Ed Murphy É daquela era mais infantil É da Disney Pelo amor de Deus, tá ligado? Saudades do Ed Murphy no cinema, assim Fazendo esse tipo de bobagem, né? Cara, não sei Às vezes eu tenho saudades dessas... Dessas épocas Eu lembro até hoje de um filme De uma vez que... Que eu tava na época que a minha mãe tinha um restaurante É... Que durou muito pouco tempo Era caótico aquilo É... Que tava passando Mortal Kombat Numa TV de 14 polegadas lá na... Na Globo Na Serra E tava tudo cagado Sinalmas Nossa, tava incrível Aquilo lá era a época Ver Mortal Kombat na Globo Era... Zika Hammer, volume 3 De novo, nada demais Mais 6 filmes aqui Sangue no Sarcófago da Múmia De 1971 Esse aqui não é tão velho É... O Homem que Enganou a Morte De 59 Fantasma da Ópera De 62 Patrulha Fantasma De 62 Terror que Mata De 55 E A Serpente De 66 Os da Hammer... Esses daqui já não são tão velhos A gente tem mais uns que vieram antes Acho que são os da Universal Se eu não me engano Que são os primeirões rões mesmo Assim tipo Primeiro a Múmia Piratas do Vale do Silício É... O nome tá Piratas da Informática Mas, né... Embaixo tá o Piratas do Vale do Silício Que é o nome original dele em inglês Que é... Pirates of Silicon Valley É um filme aí sobre a história da... Da Microsoft e da... Da Apple, né? As duas gigantes sendo criadas Jackass 3.5 É isso aí, tá ligado? É... Gemma, onde tu tá comprando esses DVDs? Comecei minha coleção Só comprei todos em uma locadora Da minha cidade que está fechando Não sei onde mais tem Eu queria ter a tua sorte De ter uma locadora ainda aberta Fechando Pra poder pegar os filmes O que eu fiz? A maioria deles são Ou de algum lugar da internet Que tava com alguma promoção absurda De vez em nunca acontecem As promoções na internet Que são ridículas Tipo 1,50 por filme Acontece quase nunca Mas acontece Já tive a sorte de pegar umas dessas Por 1 real Já peguei umas Numa loja de HQs Que o cara conseguiu um lote do nada E aí tava 1 real por filme E eu peguei vários Quando eu fui pra Curitiba Essa é uma história interessante Vou contar pra vocês rapidamente Quando eu tava em Curitiba Eu tava atrás dos filmes, né? Aí beleza, pô Fui num lugar e tava 15 pila por filme Que é mais ou menos a mesma coisa Que eu consigo pela net Eu fiquei bem triste Mas eu, pô, beleza Vou pegar uns aqui Vai que eu não acho mais, tá ligado? Às vezes é difícil mesmo Tu acha umas cópias bem únicas Dos filmes E tu quer pegar Peguei uns, beleza Gastei uma boa grana No primeiro dia em Curitiba já De busca, assim, em cebos Aí eu, pô, beleza Vou catar outro cebo Vou ver se eu acho alguma outra coisa Encontrei um no... No... No Uber, tá ligado? Quando a gente tava escrevendo cebo assim Ia de Uber pro lugar Chegamos no lugar Não existia cebo O cebo que a gente foi ir Que dizia ser um dos bons Não tava mais naquele lugar E a gente ficou tipo Tá Agora a gente tá aqui Nessa rua Foda-se No meio do centro de Curitiba A gente não conhece nada Vão ter que pedir outro Uber Eu acho A gente, ah, cara Vamos dar uma andada por aqui Vai que ele mudou de lugar A gente não encontrou ele Só que dobrando a esquina desse lugar A gente leu numa mini plaquinha assim Daquela gelada Cebo não sei o quê Aí o cara Vamos ali nesse outro bagulho aqui, cara Vai que tem alguma coisa Chegando ali foi onde eu achei Vários filmes Filmes por três reais Vários filmes Tinha uma pilha Eu acho que o cara Devia ter uns quinhentos filmes ali Quinhentos, setecentos, oitocentos Talvez eu acho que ele tinha mais ou menos A mesma coisa que eu Empilhados no chão Eu tive que folhar todos aqueles filmes O cara, coitado Eu tenho pena desse cara até hoje Mas tudo bem Porque eu paguei pra ele Ele era o dono do negócio Eu paguei pra ele Mas ele ficou lá tipo Uma hora Do horário Que era pra ele ter fechado o bagulho Porque eu falava tipo Cara, tem vezes que não quer que eu volte outro dia Eu posso vir e ele Não, não, pode olhar Tranquilo, tranquilo Eu fiquei lá esse tempo todo Eu saí com duzentos filmes Eu comprei tudo do cara basicamente Não, tudo não Mas tipo, cara Grande parte da minha coleção Veio desse momento, tá ligado? Veio desse momento E o cara foi muito gente boa De me deixar ficar lá tipo Uma hora a mais do expediente dele Pra eu poder catar tudo, tá ligado? Com certeza foi bom pra ele Porque eu acho que sebo Não é uma coisa que costuma vender Muita grana Num dia Mas porra Foi muito zica, cara Foi muito zica E é por essas daí que é maneiro Assim, a gente ir em outra cidade E se aventurar Encontrar a sebo e tal Foi um momento muito aleatório Foi um momento muito aleatório Não era pra gente estar naquele lugar Naquela hora A gente foi pra um outro negócio E só deu muita sorte, mano Eu não vou te dar a dica O de sorte, tá ligado? Mas, pô Busque sebo Busca loja de antiquários Busca Na internet Tem vários sites na internet Tem o Videopérola Tem o Colecione Clássicos Cara, tem muita coisa Tem A1 Filmes Tem... Bah, nem vou lembrar todos agora, cara Não vou conseguir me lembrar Vou ser bem honesto Mas tem muitos Tem muitos sitezinhos assim de filme Que tu consegue achar Umas paradas Às vezes com um preço bem bom Vou atrás de um lá no centro do rio Porra, com certeza vai ter coisa foda, sabe? Cês têm essa... Cês têm essa... Cês têm essa... Essa bênção Que é uma bênção Bem escondida De vocês morarem num lugar que é enorme Então tem muita gente aí Então tem desde gente muito pobre Até gente muito rica Até gente que pode ter importado Um produto dos Estados Unidos E deixado num sebo, tá ligado? Isso é uma coisa que aqui pra baixo É difícil Já fica muito mais difícil Tu achar um produto importado Guardado num sebo Tu achar filme num sebo Já tá difícil aqui Então tu achar um filme barato E às vezes importado num sebo É difícil Mas aconteceu vários lá em Curitiba Que nem eu já mostrei pra vocês aqui Filme importado dos Estados Unidos Parado num sebo qualquer, tá ligado? Isso acontece Então você que mora numa cidade grande Você tem essa... Essa chance de você ir num sebo E achar muita coisa, mano O ruim disso é que tem que andar muito Pra achar um sebo Mesmo assim É, pois é, aí é foda Se não tiver carro tá fudido Em cidade grande tá... Tá lascado, meu irmão Jackass 3.5 Ah, o que que é Jackass 3.5? O Jackass eles sempre gravam muita footage Muita footage Por quê? Porque eles só gravam bobagem Quando eles querem fazer o filme fodão Eles lançam como um número inteiro O ponto 5 é sempre o resto das footage Que não coube no filme Ah, só tem footage de merda aqui Pior é que não Às vezes os caras gravaram umas coisas bem interessantes Só não coube no filme Não sei bem por quê Mas eles decidiram Não, quer saber? Vamos deixar isso aí pro DVD E aí ficavam esses DVDs extras assim Que eles lançavam Eles realmente lançavam E tá aí, Jackass 3.5 Preciso ver esse aqui Esse aqui é um clássico que eu não vi Eu sei que ele é clássico Já... Meus amigos que eu confio muito na opinião deles Porque é gente que eu já vejo filme junto com eles faz muitos anos Falaram muito bem desse filme Jack Nicholson Um estranho no ninho Quero muito ver essa porra ainda Tenho que um dia parar pra ver É uma parada mais séria eu acho Não sei bem acerto Pra qual lado isso aqui corta Imagino que seja... Ó, bom demais Já falou Cyber ali De novo outra pessoa que eu confio Então acredito que seja realmente muito bom Tem que ver Eu não sei do que que é Do que que vocês chamariam Que é o gênero disso daqui Porque não tá escrito o gênero Drama eu tenho pouco Então acho que não vai ter muita... Porra, só falar drama eu tenho pouco Eternal Sunshine of the Spotless Mind Outro importado aí Esse aqui é gringo De novo Sebo neles Não importei nenhum filme até hoje Exceto dois Um Importei um Importei o Rikyo Meu Rikyo é importado Porque não existe o lançamento brasileiro dele Eternal Sunshine of the Spotless Mind Encontrado num sebo A capa bonita Pá caceta Azul com laranja Cores complementares Gosto bastante As cores do... Da... Da capa do filme também Então... Encaixa bem O filme em si hoje em dia Eu sou um pouquinho suspeito Acho... Acho filme meio melancólico Meio... Feito para pessoas com depressão profunda Mas eu... Mas eu ainda curto ele Eu ainda curto ele Na minha época mais triste Eu pagaria... Eu pagava muito mais pau Hoje em dia que eu sou um pouco mais feliz Eu já pago menos pau pra ele Mas... Olha só... Esse daqui é um bom exemplo Esse daqui é um bom exemplo Do que eu tava falando pra vocês Vamos lá... É... A rede social Esse filme é ruim? Não... É um bom filme É um filme legal Uma... Uma história aí... Claro... Hollywoodizada de empresa Mas um bom filme Agora me diz que porra é essa aqui na capa A gente tem... Como se já não bastasse esse tudo Que tem no Blu-ray Que eles escolheram colocar de sensacional Um marco estadunidense Revolucionário Aí do outro lado Os caras me... Me metem... Essa porra aqui ó... Não sei o que é o melhor filme do... Do Oscar... Acho que diz ali... Que tá por baixo do quê? De um adesivo que tá escrito... Quatro... Quatorze e noventa... Ou três por trinta e nove e noventa... E aí tu pensa... Porra... Beleza... Tá tudo bem... Não... Não tá tudo bem... Porque atrás a gente tem mais um negócio colado escrito A porra do nome do filme... Que eu acho que é desnecessário... Já que dá pra ler a porra do nome do filme... Em todos os lugares do filme... Onde se lê a porra do nome do filme... E aí... Do lado do post-it gigante escrito o nome do filme... A gente tem um negócio de sebo colado por outro negócio de sebo... Em cima de outro negócio de sebo... Vai tomar no cu... Vai tomar no cu... Esse aqui tem um ator que eu gosto muito... É por isso que eu peguei... Eu quero muito ver esse filme ainda... Então eu já aproveitei pra pegar quando encontrei... O Motorista de Taxi... Um filme Koreanal... Um taxista de Seul... É contratado por um jornalista estrangeiro... Para levá-lo até a cidade de... Gwangju... Não sei como é que se pronuncia isso direito... Mas vamos lá com essa pronúncia... Ao chegar lá... Eles se deparam com um lugar... Tomado pelo governo militar... E com os cidadãos... Liderados por um grupo de estudantes... Reivindicando liberdade... O que começa com uma simples corrida de táxi... E se torna uma luta pela sobrevivência... Em meio a revolta de Gwangju... Evento real que aconteceu na Coreia do Sul... Em maio de 1980... E é isso daí... É muito importante... Se eu na época que estavam comemorando... 30 anos do fim da ditadura da Coreia do Sul... E é inspirado em uma história real... Tá aí... Ahn... Colchek... E os... Demônios da Noite... São dois filmes... Que vem aqui... Aí eu te perguntei... Que merda é essa? Por que tu pagou por isso? Eu... Eu paguei um real nisso... Eu não sei o que aconteceu... Eu não sei se a empresa tava realmente... Fazendo uma ultra promoção speed... Ou se eles erraram... Que costuma acontecer... Já aconteceu várias vezes... Eu acho que a empresa errou... Na hora de colocar o preço do filme... E colocou errado... E eu estava na hora certa... No lugar certo... Dias depois voltei lá... E estava tipo uns... Não lembro agora quantos pila... Mas era muito mais... Tá ligado? Muito mais que um real... Algumas... Alguns... Alguns decimais a mais... Alguns decimais a mais... Acho que é pesado a minha parte dizer também... Mas é isso... É um box... E tá lá cara... Um amigo meu conseguiu assim... Também uma DLC do Bioshock... Que era 90 pila por 9 reais... Porque a Steam errou uma vez... O GTA V também... A Steam uma vez colocou por 30 reais... Acho que com um mês do lançamento... Alguma coisa assim... Não lembro agora... Mas aconteceu... Eles só não colocaram uma promoção... E erraram um pouquinho assim... Pesaram a mão na promoção... A Casa dos Mil Corpos... Não é um filme pornográfico... Onde tem mil corpos nus... É um filme de slasher... Esse sim... Slasher de família... O famoso slasher... Vários caras reunidos... Esse filme é interessante... Por uma razão... Ele tem alguns personagens... Que eles se tornam recorrentes... Numa coisa que eu acho que eu nunca vi antes... Existe um outro filme... Que tem 3 dos personagens desse filme aqui... Dos vilões... E os vilões são o personagem principal do outro filme... Não sei... Eu acho interessante esse ponto... Esse filme eu gosto dele? Não gosto... Mas eu acho bem interessante essa ideia do tipo... Tá... Esses caras aqui... Eles são... Assassinos... E aí vamos fazer um outro filme... Que é só sobre eles... Eles andando por aí... De carro e matando gente... Tá ligado? Grande Albert... Também gostei como Fat Albert... Um filme do... Kenan... Do Kenan e Kel... Famoso por Kenan e Kel... O Gordo Alberto era um... Era um personagem... Gordo... E na verdade tudo que eu sei sobre ele é isso... É que ele é gordo... E acabou... Eu não sei se tem nada de muito específico... Eu não sei se ele tem alguma coisa tipo... Crítica social... Ou alguma coisa assim... Só sei que ele era gordinho... E se chamava Alberto... Isso é uma comédia... Até onde... Deus me possibilita saber... Essa capa aqui tá ferradinha... E eu gostaria que ela não estivesse... Mas ela tá... Ela aconteceu uma das piores coisas que pode acontecer com uma capa com ela... Que é... Perder a cor... Ela tá... Esbranquiçada... Bater ou correr em Londres... Esse filme aqui... É zica... Mas infelizmente... Tá todo esbranquiçado... Quando a gente vai em sebo... Uma coisa que a gente costuma fazer... É pegar o filme mesmo que esteja podre... E esperar... Porque as vezes no mesmo sebo... Tu encontra o filme melhor... Tá ligado? Só que... Infelizmente... Não aconteceu com esse daqui... Eu não consegui achar uma versão melhor dele... Fiquei com essa versão esbranquiçada... Meio... Meio cagalhada dele... Mas eu... Eu espero um dia... Achar uma versão melhoradinha... O foda é quando acaba molhando a capa do DVD... Ele perde a cor e fica feião... Porra... Como é que tu molhou a porra da capa do DVD, cara? Esse aqui em compensação... Tá mais inteirinho... Não tá inteiraço... Mas tá mais inteirinho... Mas né... Adesivo na frente... Adesivo atrás do sebo... Muito obrigado... Pelos 9,90... Que não me foi cobrado... Acho que foi mais barato... Bater ou correr... O 1... Porque se eu tenho em Londres... Eu tenho que ter... O angolano... O primeiro filme... É... Filmezaço... Importado... Não por mim... Mas de novo... De sebo... Custou 15 pilas... Só que eu achei válido... Porque é um... É um... Um double... Um combo... A gente vem com o... Once Beaten... E o... Vampire's Kiss... É... Dois filmes aí dos anos 80... Dá pra ver ele... Totally Awesome... 80's Double Feature... Um do Nicolas Cage... Olha que lindo está o Nicolas Cage... Nessa capa... Todo esmufado... Da época... Nicolas Cage... Novinho... Novaço... Nicolas Cage... Novinho... E do lado a gente tem... Ninguém menos... Ninguém... Ninguém mais... Ninguém menos que... Jim Carrey... Também... Outra comédia... Comédia... Barra terrorzinho aí... Sobre vampiros... Então... Dois filmes sobre vampiros... E dois caras famosos... Sessão Adam Sandler... Um faz de conta que acontece... Esse é um filme fofinho... É um filme tranquilo... Um filme pra toda a família... Vamos lá... É um filme Adam Sandler também... Eu acho que esse daqui é tipo... O clique do bem... Ah... Mas o clique é do bem... Já tá... Mas o clique tem uma piada de sexo... Tem... Cachorro transando com um pato... Tem tetões e tal... Esse aqui ele é só fofinho mesmo... É um filme de família mesmo... Literalmente de família... Ele tá com... Com... Com duas criancinhas lá que ele cuida... Aí tem a mãe deles... Se apaixona por eles... Caralho lá... Aos poucos no filme... Coisa clássica do Adam Sandler... Mas é um filme tranquilinho... Pra... Pra ver com a família... Nada demais... Daorinha... Fofinho... E tem uns efeitos bons também... Boa... Me colaram um adesivo escrito... Recomendado no filme... Ô meu amigo... Ô meu amigo... Primeiramente... Se tu é uma locadora... Tu não me recomenda... Porra nenhuma... Tu não vai me escrever na capa do filme... Ainda mais no lugar onde eu não consigo ver... Que ele é recomendado... Porque que que me adianta... Tu escrever na capa do filme... Que ele é recomendado... Eu vou ter que pegar a capa do filme... Pra saber que ele é recomendado... Então... A locadora fez o favor de meter ali ó... Tratamento de choque... Recomendado... Recomendado pra você... Ele tá... Na verdade... Acho que ele tá recomendando... Um tratamento de choque... Pra quem comprava na locadora... Tá ligado... É tipo... Tu quer ver esse filme... Então eu te recomendo um tratamento de choque... Esse filme é engraçado... Esse filme é... Ele é interessante... Uma vez... Foi em 2019... Isso... Acho... Fim de 2019... Começo de 2020... Fim de 2019... Eu e a Milena... A gente viu esse filme... E a gente pegou e editou as cenas dele... Pra parecer que ele era um filme de suspense... A gente fez um trailer de suspense com as cenas dele... E vocês iam se impressionar... Quão bem funciona... Parece assim... Uma coisa meio... Meio suspense... Meio bizarro... Que alguém vai morrer... Tá ligado... Em algum momento... Tipo... Ele tem uma certa tensão nele... E... Óbvio... Ele sempre cai pro lado da comédia... Ele sempre trata isso como comédia... Mas se tu tira o som... A musiquinha de comédia... A musiquinha feliz... E troca por música tipo... Alguma coisa assim... Tá ligado... Uma coisa mais tensão... Ele fica bizarro... Porque tem eles gritando... Tem eles brigando... Tá ligado... Tá tudo na edição... Tá tudo na edição... Filme... Nada mais é... Do que o jeito que tu edita ele... Música... Importa muito... Na vibe que tu quer passar no filme... Inclusive... Parte da razão de eu não curtir filme BR... De comédia... É porque eles estragam... Tudo com a música... Às vezes até tem uma cena... Que tu poderia pensar... Que é engraçada no silêncio... Tá ligado... Mas os filmes brasileiros... Atualmente... Desde uns... Sei lá... Uns 10 anos pra cá... Todos gostam de meter uma música... Tipo... Parece que é um vlog... Parece que tá vendo um vlog... É sério... E é ridículo... É cinema... E tu tá vendo... Um filme que tá tipo... Uns caras lá falando tipo... Olha aí Maurício... E tá tipo... E tá tipo... Os caras tão conversando... Sobre um negócio qualquer... E eles acham que a musiquinha... Vai deixar melhor a cena... Tá ligado... Vai salvar a cena... Nossa... Essa música vai salvar... E vai deixar engraçado... Só que estraga total o filme... Deixa uma bosta... Deixa uma bosta completa... Tá ligado... Trocando os paus... Opa... Desculpa... Trocando os pés... Parece que eu troquei os pés aqui... Haha... Que legal... Esse filme é do Adam Sandler... É... É um filme em que... Ele troca os pés... Mentira... Ele é um sapateiro... Como é que é? Um alfaiate... Esqueci o nome... A família de Max... Tem a mesma sapataria... Há muitas gerações... Ele cuida sozinho da sapataria... E assim passa os dias... Em função do trabalho... Até que um dia... Ele descobre na sapataria... Uma máquina... Que permite ele... Assumir a aparência... De outras pessoas... Quando usa os sapatos delas... Agora... Ele precisará decidir... Como lidar com tantas possibilidades... Afinal... Não é todo dia... Que podemos experimentar... Viver a vida... De outras pessoas... Oh... My God... Dizem que é uma merda... Esse filme aqui... Tô pra ver ele ainda... E esse aqui... Realmente eu não vi... Os outros da Dancender... Todos que estão aqui... Eu vi... Mas esse aqui eu não vi ainda... Esposa da Mentirinha... Com a linda... 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 Jennifer Aniston... Eu odeio esse tipo de capa... Não gosto desse tipo de capa aqui... Que é... Essa capa de DVD... Que ela é fininha... E aí tem essas bordinhas... Péssimo... Terrível... Parem... Parem de produzir esse tipo de capa... Já não produzem faz anos... Mas... Esse aqui eu vi no cinema... Esposa de Mentirinha... Com a... Jennifer Aniston... Linda... 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 Linda mulher... Infelizmente... Esse daqui é edição Blu-ray... Então tem uma capa boa... E esse daqui é filmaço... É... Esposa de Mentirinha... Sakura... Sakura... Nasei... Konani... Kura... Konani... Masta... Betalas... Kair... Por onde... Cê... Passa... Sakura... Sakura... Nasei... Konani... Kura... Konani... Masta... Betalas...